Vocês pediram e tá aqui eu fazendo o vídeo sobre o asteroide tão falado, o 2009 JF1. Richard, esse asteroide tem chance de colisão? Não tem chance de colisão? Qual que é o tamanho dele? Tem muita informação trocada aí pela internet, muitos sites falando, muitas coisas sendo replicadas de forma errada. Então, eu fiz um estudo aí pela internet aqui, tentando entender tudo sobre esse asteroide 2009 JF1 com fontes confiáveis. E tô aqui pra passar tudinho pra vocês sobre esse asteroide que muita gente tá dizendo que pode, de fato, colidir com o nosso planeta. Tem coisa que tão dizendo que é verdade e tem coisa que não tem nada a ver, é completamente fake. E aqui eu vou falar tudinho pra vocês, tá bom? Ah, antes, não esquece, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho se você ainda não tem o sininho ativado. Assim você recebe as notificações de vídeos novos. Tá, vamos lá então. Esse asteroide, ele foi descoberto em 2009, como o próprio nome já sugere, né? 2009 JF1, pelo Observatório Mount Lemmon, que fica lá no Arizona, tá bom? Depois ele foi confirmado pelo Minor Planet Center, que é ligado à União Astronômica Internacional. E pronto, belezinha, encontramos um asteroide. Isso em 2009. Só que o fato desse asteroide ter muita gente falando sobre ele, é que ele só foi observado por um dia. Como que a gente faz pra entender a trajetória de um asteroide? Eu vou mostrar pra vocês aqui a órbita que a gente tem desse asteroide, que está aqui, ó. Olha que bonitinha. Aqui no centro nós temos o Sol, né? Aqui em roxinho a gente tem Mercúrio. Vênus em roxinho também, mas de um tom diferente. A Terra em verde, Marte em vermelhinho aqui. E aqui em laranja a gente tem Júpiter, tá? Então a gente percebe que, pra começar, esse asteroide nesse momento, ele está lá entre as órbitas de Marte e Júpiter. Isso mostra que ele é um asteroide que ele saiu ali do cinturão principal de asteroides, porque... Opa, peraí. Ah, aqui, prontinho. Esse asteroide aqui, ó, vamos tirar aqui. Essa região entre Marte e Júpiter, existe um cinturão de asteroides. É o cinturão principal de asteroides. É onde a maioria dos asteroides do Sistema Solar está localizado, tá? Então, a gente percebe que ele saiu daqui por conta de alguma perturbação gravitacional, tá? Algum asteroide que passou próximo, alguma colisão que aconteceu com ele há milhões, bilhões de anos atrás. E aí fez com que ele se aproximasse aqui do nosso planeta. E, de fato, ele cruza as órbitas de Marte, Terra, Vênus e quase a de Mercúrio. Ele se aproxima da órbita de Mercúrio, só que não. Aí depois ele volta de novo lá pra próximo de Júpiter, quase, né? Lá no cinturão de asteroides. E, como eu disse, pra a gente ter, né, essa trajetória dele aqui, né, essa órbita dele calculada, precisa de observações. Só que esse asteroide, ele só foi observado por um dia, que foi quando ele foi descoberto. Tava olhando pra câmera errada. Só foi observado por um dia. Quando? Ele foi descoberto em 4 de maio de 2009 e ele foi perdido de vista em 5 de maio de 2009. Ou seja, a gente não conseguiu mais encontrar esse asteroide. E a gente só tem 25 observações de apenas um dia, né? O fato não é nem ser apenas 25 observações. É pelo fato de ele ter sido observado por apenas um dia. E isso que deixa difícil, né, a gente entender muito bem a trajetória desse objeto, tá? Tá, existe possibilidade de impacto com a Terra? Olha, é o seguinte, existe uma possibilidade ínfima de impacto, só que ele é tão mal conhecido, a trajetória dele a gente conhece tão pouco, que até uma possibilidade de impacto é difícil de precisar, tá? Existem vários observatórios que fizeram essa observação, né, foram 25 observações, e cada observatório fez a sua estimativa. Um programa da NASA chamado Century, ele, de acordo com a estimativa dele, dessa observação de um dia, né, ele deu que tinha uma chance de 0,026% de impacto no dia 6 de maio de 2022, tá? A gente tá em 2021 quando eu tô gravando esse vídeo. Então, pra 6 de maio de 2022, existe uma ínfima chance de impacto de 0,026%, não chega nem a 0,5%, não chega, é muito ínfima mesmo, pra colher dia, em 6 de maio de 2022, a 5 e 10 pelo horário de Brasília, da manhã, tá? 5 e 10 da manhã pelo horário de Brasília. Só que, como eu disse, né, esse asteroide, ele tem uma incerteza muito grande de milhões de quilômetros. Então, vamos supor, se a gente calculou que ele vai passar, sei lá, entre a Terra e a Lua, vai, a cerca de... a quase 200 mil quilômetros, bem no meio aí do caminho entre a Terra e a Lua. Então, se a gente calculou isso, a incerteza de milhões de quilômetros pode levar ele a colidir com a Terra, claro, a colidir com a Lua, ou a passar muito mais distante do que a Lua, ou a passar muito mais próximo do Sol do que a órbita da Terra, porque é de milhões de quilômetros a incerteza. Por quê? Porque a gente não conseguiu entender muito bem a trajetória dele. Como que você faz pra calcular a trajetória de um objeto? Se eu jogar uma caneta aqui pro alto agora, se você observar o caminho que ela faz daqui até aqui, você vai entender pela velocidade, pela trajetória, o que ela vai fazer, que altura que ela vai chegar, se você entender muito bem de matemática e de física, você consegue fazer isso. Agora, se eu jogar essa mesma caneta, e você só conseguir ver os primeiros dois frames do vídeo, você provavelmente vai calcular não de uma forma tão certa, né? E é exatamente isso que aconteceu com esse asteroide. A gente só conseguiu ver alguns frames ali da trajetória dele. Um pedacinho mesmo. Então, a incerteza é muito grande. E ela é tão grande que até mesmo a máxima aproximação dele com a Terra, que é calculada pra 6 de maio de 2022, ela também é incerta. Então, ele tanto pode passar no dia 6 de maio de 2022, como ele pode passar, sei lá, no dia 5 de maio, no dia 4 de maio, no dia 7 de maio, no dia 8 de maio, justamente por conta dessa grande incerteza. Outra coisa interessante também, né? Ah, e outra coisa, né? Aqui, no momento, agora, né? Hoje eu tô gravando esse vídeo 12 de março, tá? De 2021. Ele está exatamente, praticamente, né? No seu afélio, né? Que é o seu ponto de maior distanciamento com o Sol, tá? Então, ele tá bem longe daqui ainda. Daqui a alguns meses, né? Ele, agora, né? No decorrer dos meses, ele tende a se aproximar do nosso planeta, e aí ele vai, de fato, cruzar a órbita da Terra. Vamos colocar aqui mais em 3D, ó. De fato, ele cruza bonitinho mesmo ali a órbita da Terra, né? Então, de fato, existe uma chance muito ínfima de colisão com o nosso planeta, tá? Muito ínfima mesmo. Outra coisa, Richard, qual que é o tamanho, né? Desse asteroide, né? Já que estão falando em alguns sites, chegaram a dizer que ele tinha 130... Ele tem, né? 130 metros de diâmetro. Isso é real? A gente pode confiar nisso, Richard? Não. Na verdade, o tamanho médio desse asteroide é de 6 metros e meio, podendo chegar a 13 metros. Alguém, não sei se sem querer ou querendo, né? Colocou um zero a mais. Aí, ao invés de, no máximo, ter 13 metros, ele chegou a ter 130 metros. E aí já não era nem no máximo. Já era o tamanho dele mesmo real, o tamanho médio dele. Só que não. O tamanho médio dele é de 6 metros e meio para 7 metros, podendo, quem sabe, chegar a 13 metros. Então, não. Ele não tem 130 metros. Então, resumindo, né? Existe uma chance de colisão ínfima? Existe. Muito ínfima. Só que até a chance de colisão, ela é incerta. Completamente incerta, porque a gente perdeu esse asteroide. Outra. O tamanho dele tem, no máximo, né? Ele tem, de diâmetro, no máximo, 13 metros. Numa média aí, vamos colocar 7 metros de diâmetro. Então, mesmo que ele colida com o nosso planeta, ele não tem tamanho suficiente para causar nenhum estrago. Nem a nível global, nem a nível continental, e provavelmente nem a nível local, tá? O máximo que vai acontecer, caso ele colida com o nosso planeta, é a gente ver uma bola de fogo bem grande nos céus, talvez ouve um barulho, um estrondo, alguma coisa do tipo, tá? Então, seria até bonito se ele colidisse com o nosso planeta. Caso ele tenha o seu máximo aí, que são os 13 metros de diâmetro, que é o máximo que foi estimado para ele, então, no máximo, a gente veria uma bola de fogo um pouco maior, talvez, um som, né? Com certeza. E meteoritos, né? Poderiam resistir e chegar aqui na nossa superfície, e a gente poderia, quem sabe, encontrar esse meteorito, tá? Isso é o máximo que pode acontecer. Outra coisa, ele não foi classificado como um asteroide potencialmente perigoso. Por quê? Porque apesar de ele passar bem próximo do nosso planeta, ter a chance, né, de passar bem próximo do nosso planeta, ele só seria considerado um asteroide potencialmente perigoso se ele tivesse aí, no mínimo, no mínimo, uns 80 para 100 metros, tá? E ele tem, no máximo, 13 metros. Então, também está desmistificado isso, tá bom? Então, só para tirar a preocupação aí de vocês, asteroide, quando vocês ouvirem sobre asteroide 2009, JF1, não tem, não tem nada o que temer, ele tem um tamanho pequeno para um asteroide, no máximo de 13 metros, e a chance de colisão, se é que ele existe, ela não chega a nem 0,5%. Vamos ficar super sossegado com relação a esse asteroide, tá bom? E atualizações, né, sobre asteroides, rochas espaciais, que são descobertas diariamente, você tem aqui no nosso canal. Se você gostou, então, não esquece de deixar o like aqui no vídeo, se inscreve, né, no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. E assim, não perder nenhum vídeo novo, segue a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, todos os links eu sempre deixo no comentário fixado aqui embaixo e também na descrição, assim como o link lá da nossa loja, lojagaleriadometeorito.com, porque apesar de não ser frequente, de rochas espaciais estarem colidindo com o nosso planeta, assim como sugere vários sites de notícias aí, né, que fica sempre dizendo, ah, tem um asteroide que vai colidindo, de vez em quando alguma rocha chega aqui na superfície. E se você gosta de colecionar meteoritos ou quer presentear alguém com meteorito lá na nossa loja, né, lojagaleriadometeorito.com, o link está aqui na descrição do nosso vídeo, tá certo? Bom, então é isso, vejo vocês no próximo vídeo e até mais, pessoal. Valeu, tchau, tchau. 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 Tchau.